Uma vez eu dei uma palestra há mais de 20 anos para um grupo enorme de professores do então ensino de primeiro grau, hoje fundamental. E uma professora religiosa me disse, professor, eu faço tudo isso que o senhor diz, mas meus alunos não prestam atenção em mim. Então contei uma história a ela para animá-la. Imagine professora, Jesus como professor. Doze alunos. A senhora tinha quantos? Ah, eu tenho cinquenta. Jesus está em vantagem. Ele tem homens adultos que decidiram segui-la. A senhora tem crianças que foram colocadas à força na sua sala. As aulas de Jesus são melhores que as suas. Levita, transfigura, ressuscita, anda. Nenhum professor consegue esses efeitos numa aula. Hoje nós vamos ressuscitar, hoje nós vamos multiplicar. As aulas eram fascinantes. Três anos de curso, três anos de curso. Ao final, festa de encerramento, como todo grupo letivo. Festa de encerramento, jantar na pizzaria. Festa de encerramento. O tesoureiro da turma vendeu para a diretoria de ensino. O líder, naquela noite, traiu três vezes. Ele nunca deu aula. Treze vezes, nunca apareceu um dia na escola. Os outros desapareceram. João foi até a cruz. O mestre morreu. Para quem acredita, ressuscitou. Quarenta dias de reforço de férias. Quarenta dias insistindo. Mais milagres, mais milagres. E ao final, Pedro faz a pergunta linda. Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, não entendeu nada. Pedro, eu perguntei à professora. A senhora acha que a senhora é mais que Jesus? Não. Então, faça o máximo. O máximo é o possível que eu posso fazer. O máximo é o possível.